Vai essas porra fazer curva aí. Ficou bom. Aliás, ele não andou ainda, né? Vai ficar bom. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Espero, né? Fica um pouco mais baixo? Então, o que ele coloca lá é call over, né? Então você consegue regular a pressão, você consegue regular a altura, você consegue... Essa é a vantagem, por exemplo, que eu faço direto com ele. Porque ele faz de acordo com o que eu quero. Tipo, eu posso falar, mano, eu prefiro perder um pouquinho de curva, mas ganhar um pouquinho mais de conforto. Ou, mano, tá raspando muito na hora de entrar em casa, porque, sei lá, a entrada da garagem é muito íngreme, levanta um pouquinho mais, tá ligado? Você consegue regular, você regular tudo, tudo, tudo. É muito top. Foda, filho, foda. Pra fazer curva, filho, você é louco. É, esquece. O Jetta foi o pior carro que eu tive de curva. O Jetta? É, de reta era uma delícia, mas na curva, velho... É por causa que ele é banheirona, né? Eu já matei o Bárbara umas três vezes. Do coração? Teve uma, a gente tava... Porque o carro deu... Eu tinha acabado de trocar o pneu. Eu tava andando com uns Toyo, aí eu, sem querer, eu dei um borrachão, né? Não foi por querer. E aí acabou zoando o pneu, eu comprei uns Falcon novo lá, queria experimentar os Falcon. Tinha acabado de colocar, fazia tipo uns... Uns 200km que eu tinha andado com o carro. Aí eu peguei, tava indo pra Minas Gerais, fazer um bate-volta lá pra gravar um Civic. E aí, que eu inclusive fui ver pra comprar esse Civic SI. Que aí acabei comprando esse que eu tenho hoje, mas fui ver esse aí. Aí, no caminho, eu passei por Atibaia. A melhor preparadora que tem de Honda, fica em Atibaia. E aí eu vi um SI vindo, assim. Dos K24, né? Da G9. Na hora que eu olhei, o cara veio do meu lado, acho que ele reconheceu. Ele deu uma cortada de giro. Aí eu falei, ah... Vamos, né? Aí, marcha. Foi, 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 foi. Aí, tipo, ele tomou pau, mas, tipo, mano, tomou pau por muito pouco, tá ligado? Tipo, o para-choque traseiro... É, a dianteira dele tava no meu para-choque traseiro, assim. Tava bem perto. Aí a gente deu risada, não sei o que lá, foi mais uma. Aí a gente puxou, só que, mano, era uma decidona e depois uma ladeira. Nessa que a gente já veio embalado, eu tava na frente. Na subida, era uma curva pra direita e descida. Tipo, você subia, aí era uma curva pra direita. Entendi. Na hora que eu subia, a traseira do carro foi. Aquelas que ainda, pelo que você tava falando, aquelas que ainda jogam o carro pra fora, o formato da pista? E aí ele tava no carro, velho. O carro na hora... Aí começou a sair na curva. Aí eu dozei, dozei. Acelerando. Voltei o carro e continuei. Mano, esse aqui ele quebrou, puta que pariu do Jetta, velho. Sério, parça? No meio dele quebrou, ele ficou me xingando. Tu! Seu filho da puta! Vai te tomar no cu, você já não mexe em nada, você quer que eu não mexa também? Você caiu que se foda. Eu ainda tenho que perder, desgraça. Mas, mano, ele foi me xingando até Minas Gerais, velho. Ai, caralho, mano. Ele foi me xingando até Minas Gerais, mano. Ai, caralho. Já matei ele do coração algumas vezes. Essa aqui, o... Que foi meu recorde, que foi 255. A gente tava acelerando, que ela tava... Ele tava também? Tava, tava. Só que a gente tava voltando... Caralho, barba, é foda, hein, tio? Os caras põem você na maior furada, hein? Tá fudido, hein, parceiro? A gente tava voltando na Castelo. Tava eu, o Lupe, numa Q3. Que sorte, hein? O Arthurzinho, o Arturito, no Mini JCW. E o Lancer do Hold lá. Agora ele acabou de pegar o Lancer Evolution. Caralho, formiga chato. E aí a gente foi acelerar. Mano, deu 250, só que ele tava morrendo de sono, né? Tipo, 3, 4 horas da manhã, ele tava indo pro McDonald's, tá ligado? E ele tava, acho, meio assim. Aí na hora que ele começou a ouvir, porque o bagulho tava fazendo barulho faz muito tempo, tá ligado? Tava roncando alto. Aí eu só vi ele. Rodrigo, o que você tá fazendo? Aí o Gu, vamos bater o recorde. 250, 252, 255. Caralho, caralho. Filho da puta, eu não posso nem dormir, desgraça. Não deixa dormir, eu tô cansado. Trabalhei o ano inteiro, filha da puta. Você quer me matar? Foi engraçado. Cagão. Ai, caralho. Ele é um cagão. Ele é um cagão. Ele é um cagão. Você costuma ir na garupa, na garupa, de passageiro pros outros? Nunca. Então. Nem foda. É, filho. Não, mentira, depende do piloto, mas não iria normalmente. Eu não iria na minha passageira nem foda. Tetraplético, correndo? Eu não ia confiar nem foda, velho. Você confiaria, velho? Eu confio. Você tá louco, eu não confio. Eu confio. Eu já não confio nos outros normais, mas no tetraplético, velho. Confio, confio, confio.